A TV Alagoas teve acesso a imagens de câmeras de segurança que mostram um assalto que ocorreu na última sexta-feira a uma agência dos Correios no bairro da Ponta Grossa, aqui em Maceió. O assalto aconteceu no início da manhã. As imagens mostram a chegada de dois assaltantes na agência. Uma terceira pessoa também participa da ação. O homem de camisa azul saca a arma e anuncia o assalto. Ele pula o balcão e vai para o interior da agência, onde recolhe todo o dinheiro armazenado. Antes de sair, os assaltantes colocam clientes e funcionários em uma sala e repare que eles fogem tranquilamente pela rua. Haja ousadia. Quem tiver informações dos envolvidos deve ligar para o Disque Denúncia. O número é 181.